Mais um final de semana chegando e as temperaturas não passam dos 35 graus. Aqui em Traslagoas hoje, a mínima por aqui foi de 23 graus e a máxima hoje chega aos 37 graus com pancadas de chuvas em áreas isoladas no período da tarde. Bora dar um pulinho lá fora para saber como está o tempo aqui em Traslagoas? Bora lá para fora. Olha só imagens do nosso querido jornalista, repórter Alfredo Neto. Olha, céu aberto aqui em Traslagoas. Que imagem bonita, hein, seu Alfredo? Um abraço para você porque olha isso, gente. Quem está aqui em Traslagoas, quem nos acompanha pela nossa live, pela TVCHD Canal 13.1 pode perceber que aqui em Traslagoas o clima está assim. Não está aquele calor insuportável de 40 graus, mas o sol está aí fazendo o seu nome na nossa cidade deixando esse céu ainda mais bonito, né? Como diz, céu de brigadeiro. Então essas são as imagens aqui da nossa cidade nesta sexta-feira. Ó, gente, no sábado a temperatura chega aos 33 graus com previsão de pancadas de chuva à tarde. Já no domingo, a máxima, como eu falei para vocês, é 35 graus com pancadas de chuva no período da manhã. Então tem pancada de chuva no final de semana e a máxima, que será no domingo, 35 graus. Vamos conferir qual será a previsão do tempo nas outras cidades então, né? Já falamos Três Lagoas. Vamos conferir aqui no nosso painel. Olha, Três Lagoas e Brasilândia, mínima de 23 e máxima de 35. Muitas nuvens no céu, né? Como eu disse para vocês que tem essa previsão de chuva, mas a maior parte do dia, sol aqui na nossa cidade e em Brasilândia também. Em Água Clara, mínima de 23 e máxima de 34. Por lá, sol, tá? Não tem previsão de chuva para quem mora aí então em Água Clara. Aparecida do Tabuado, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 36. Inocência, mínima de 23 e máxima de 33 graus. Gente, cai chuva então em Paranaíba e inocência.